Novas evacuações foram ordenadas durante a última noite nas ilhas gregas de Corfu, Evian e Rodes, que continuam a lutar contra os incêndios. Os restos mortais, carbonizados de um agricultor, foram encontrados no sul da Evian. Um avião de combate a incêndios despenhou-se na terça-feira. Os dois pilotos morreram. Mais de 100 bombeiros conseguiram conter um incêndio florestal perto de Dubrovnik, no sul da Croácia, antes que eles chegassem às casas durante a noite. A cidade medieval, considerada Património da Humanidade, é o destino turístico mais conhecido do país. Na Sicília, os corpos de dois idosos foram encontrados numa casa destruída pelas chamas perto do aeroporto de Palermo, que foi temporariamente fechado por causa do incêndio. Em Portugal, foi dominado o incêndio que deflagrou terça-feira em Alcabidez, Cascais, e já não constituiu um perigo para os habitantes. Mas 500 bombeiros continuavam no local, acompanhados por meios terrestres e aéreos. Em Espanha, o incêndio que começou terça-feira na Gran Canária parecia estar sob controlo esta quarta-feira de manhã, mas chegou a obrigar à retirada de dezenas de pessoas.